Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Pra quem não me conhece, eu sou a Rosa e a Puc do blog Meu Cabelo Tipo 4 E eu já vim trazer uma rotina pra vocês do babado para uma super hidratação dos fios Então desde já, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Que dê um like logo no início do vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, cai aqui de paraquedas Chegou pela primeira vez, foi com minha cara, então se inscreve aqui no canal Compartilha nas redes sociais pra que outras pessoas possam conhecer o canal do The Puc E bora comigo conferir Bom, o vídeo de hoje vai ser uma rotina, como o título aqui embaixo já diz De super hidratação, por quê? Eu comecei a usar essa máscara aqui, gente Ela diz que é um tratamento pra arrasar e hidratação poderosa É uma máscara maravilhosa, eu tô gostando bastante Diz que vai ser aquele dia da mulherada e olha Ela rende super, tem um cheiro maravilhoso Uma das coisas que eu gostei bastante é o custo-benefício Porque ela tem um valor super acessível e ao mesmo tempo tem um resultado, né? Que não precisa nem falar Maravilhoso Então pra não ficar só falando da máscara, só fazendo resenha dela Eu resolvi mostrar pra vocês uma rotina usando apenas produtos liberados Produtos sem parafina, sem sulfato, sem preto-lato Sem nada que é grande do nosso cabelo, entendeu? Espero muito que vocês gostem porque, sério, tô apaixonada por essa máscara Espero que vocês se apaixonem também, não só pela máscara Mas por minha rotina completa, gente Então, bora comigo conferir Aí o cabelo tá precisando de uma super hidratação Você usa gel, você tá com vários deáfters As fontes tá meio ressecadas Então, o melhor de tudo, gente, é logo fazer uma rotina Porque esse cabelo, minha filha, não vai se recuperar sozinha, amiga Ele precisa de um incentivo, ele precisa de uma ajuda Ele precisa de uma mão amiga Então, a gente para, pensa Bora fazer uma rotina de super hidratação nos fios Primeiro eu fiz um pré-shampoo no meu cabelo, gente Porque foi muito importante para hidratar ainda mais as pontas Misturei o tratamento de arrasar mais óleo de coco Para deixar o cabelo super hidratado, super maravilhoso Fui dividindo em mechas E aí fui passando mecha-mecha no cabelo Não precisa desembaraçar totalmente se o seu cabelo estiver muito embaraçado Porque senão isso pode causar quebra no cabelo Pode causar queda Então o ideal é que você apenas aplique o produto mecha-mecha E louvando Se der para desembaraçar, desembaraça Se não der para desembaraçar, vocês não desembaraçam o produto, tá certo? Depois, deixa agir no cabelo de meia hora a uma hora E depois é só balançar para o outro, bota na touca, deixa agir Aí vem a hora do shampoo Eu usei o shampoo bomba É liberado, liberadíssimo, montado essa online Depois disso, com o cabelo ainda úmido Eu já mostrei a vocês aqui como é que eu faço hidratação no meu cabelo Eu peguei a máscara de tratamento Essa máscara, gente, ela é extremamente emoliente Ela tem ativos na composição que faz com que o cabelo fique super hidratado Que o cabelo fique bastante bonito, sedoso, macio, com brilho legal O legal de tudo é que eu achei ela bastante emoliente Então tem uma facilidade muito grande de passar nos fios Para finalizar, eu usei o creme de pentear Crespíssimo Poderoso Que é um dos meus favoritões do momento Mas a gelatina não sai da minha cabeça Para que dê uma definição mais aos cachos E esse é o resultado Cabelo macio, hidratado, sedoso, super hidratado E vale super a pena fazer essa rotina E vale super a pena fazer essa rotina